Debate sobre a Red Bull ter duas equipes, FIA garante que Andretti terá um motor e Audi fala sobre os rumores de uma possível mudança para a Porsche na Fórmula 1. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos ao nosso primeiro vídeo do dia, começando com o Gunter Steiner. Isso porque o chefe da RAS deu uma entrevista ao Racing Fans afirmando que em algum momento precisará ser discutida a questão da Red Bull ter duas equipes na categoria. Só que aí ele, ao mesmo tempo que dá essa declaração, logo em seguida fala, mas até agora não houve problema com isso. Já se passaram 18 anos e funcionou bem até agora, mas em algum momento serão feitas perguntas e haverá respostas sobre por que funciona ou por que não deveria funcionar. Então o Steiner tá colocando uma pulguinha atrás da orelha aí do pessoal, sendo que na verdade isso é um tema muito debatido há muito tempo. Inclusive, pra você que não sabe, o motivo da Red Bull ter duas equipes, o mesmo proprietário no caso ter duas equipes, é porque salvou a Fórmula 1 no início dos anos 2000. É frequentemente falado, lembrado isso em vários portais, até mesmo transmissões, etc, que a Fórmula 1 passava por uma certa crise ali nos anos 2000 e a aquisição de duas equipes, parte da Red Bull, foi o que manteve o esporte saudável, tranquilo, conseguindo cumprir os contratos com as TVs, patrocinadores, etc. Então esse é o motivo pelo qual a Red Bull conseguiu duas equipes e meio que ninguém falou nada. Se hoje sair, por exemplo, a AlphaTauri, você vai ter um sério problema comercial, um sério problema contratual, e isso pode acarretar numa série também de fatores, inclusive para as transmissões. Então a Red Bull não tem duas equipes à toa. É claro que em algum momento a equipe Junior pode ser vendida, mas o Steiner coloca uma pulguinha atrás da orelha, por quê? Porque se virar moda, daqui a pouco a Mercedes vai ter outra, a Ferrari vai ter outra, e aí as coisas podem ficar muito difícil para a própria Haas, que é uma equipe muito próxima da Ferrari, mas não é uma Ferrari B. Então a gente tem que também pontuar isso. O Steiner ultimamente tá colocando em xeque tudo, tá colocando em xeque Andretti e tal. Vamos ver o que acontece, eu quero saber a sua opinião sobre a Red Bull ter duas equipes. Diz aí. Bom, citamos Andretti, agora vamos falar de Andretti. Isso porque o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayem, veio a público explicar a questão dos motores, já que é um ponto que tem sido muito abordado recentemente. Nós falamos sobre isso no vídeo da jogada da Ferrari, que tem uma questão política aí por trás também. Falamos sobre isso no vídeo do contrato, em que não tem mais o contrato, né, o pré-contrato entre Renault e Andretti, e o Mohamed Ben Sulayem veio a público dizer o seguinte, se todas as equipes falarem que não vão fornecer uma unidade de potência para Andretti, então a FIA pode forçar uma a ser a fabricante, quem vai tá dando o seu motor para Andretti. Isso porque, de acordo com a regra, as fabricantes que tem menos equipes no seu portfólio de clientes entrariam num sorteio, e nesse sorteio ficaria decidido quem passaria a fornecer para Andretti. Então, no caso, hoje seria a Alpine ou a Honda, o Red Bull Power Trends, porque no caso a Alpine fornece para ela mesma, a Renault fornece só para Alpine, a Honda vai estar fornecendo só para Aston Martin em 2026, e a Red Bull Power Trends vai estar com a Red Bull e a Alfa Tauri. Só que a gente não sabe também como é que vai ser essa questão da Alfa Tauri, porque ela vai mudar de nome ano que vem, a gente não sabe se o motor vai ser rebatizado, e quando é rebatizado é contado entre aspas como um outro motor. Então vamos ver como fica essa questão aí da Alfa Tauri. Mas, no geral, o que nós temos é esse cenário que é um cenário justo. Você vai colocar uma unidade de potência, ou seja, está garantida a questão da unidade de potência da Andretti. Ela não terá problemas quanto a isso. A única preocupação da Andretti no momento é ser aprovada pela Fórmula 1, coisa que está um pouquinho difícil, mas com o apoio da Ferrari, de acordo com o que a gente trouxe já para vocês, facilitaria muito essa entrada, mas muito mesmo. A Ferrari tem muito poder dentro da Fórmula 1. Mas e aí, qual motor você gostaria que a Andretti utilizasse? Diz aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, nós temos a questão da Audi. Isso porque nós sabemos que já há algum tempo tem saído matérias de que a Audi poderia se afastar da Fórmula 1 e quem entraria no lugar seria a Porsche, que também faz parte do grupo Volkswagen. Só que o que está rolando aqui e qual é a posição da Audi em relação a isso. O que está rolando é que desde a mudança do CEO da Audi recentemente, faz pouco tempo, o novo CEO não está muito animado com o projeto da Fórmula 1. E então já se fala que eles poderiam sair do projeto da Fórmula 1 e deixaria isso para a Porsche, que era outra interessada, mas acabou não entrando porque não conseguiu o acordo com a Red Bull. É algo até que faz sentido? Faz porque é comum você ver quando tem troca de CEO, as empresas desfazerem aquilo que o anterior fez. É normal isso acontecer. O cara tem outra visão, o cara acha que aquilo não vai gerar o impacto necessário na empresa, que gostaria. Então é normal isso acontecer. Agora, para a marca Audi, ficaria feio. A Audi iniciou uma aquisição da Sauber. A Audi já está com o seu projeto do motor em andamento. A Audi já está com o projeto Fórmula 1, no geral em andamento, seria um gasto desnecessário de dinheiro e existe uma rivalidade entre Audi e Porsche, mesmo sendo do mesmo grupo. Então, inclusive, é até dito que poderia ser visto como humilhante para Audi ver, na verdade, a Porsche chegando na estrutura dela para poder competir na Fórmula 1. Então existem esses pontos também a serem considerados. E aí a Audi veio a público desmentir a informação, que é o quê? A Audi falou que baseado no conselho da Audi, no conselho da Volkswagen e tal, o cronograma da unidade de potência continua perfeitamente nas instalações e que a entrada da Audi na Fórmula 1 também tá tudo normal conforme os conselhos. Então a Audi vem a público dizer o quê? Olha, tá tudo normal por enquanto. Ela não fala que é garantia que estarão em 2026, mas diz que tá tudo normal, tá tudo bonito, então não há com o que se preocupar. Olhando para a circunstância e para o que tem sido dito, eu acho que a Audi vai continuar assim. É uma pena que a Porsche não tenha conseguido entrar na categoria, além de entrar como planecedora de motores da Red Bull, mas aí quis adquirir a Red Bull. A Red Bull falou quando uma Porsche da vida não quer entrar na categoria do zero. A Audi também não queria entrar do zero, por isso iniciou a aquisição da Sauber, que talvez seja o melhor caminho mesmo. A outra equipe visada pelo pessoal para comprar é a AlphaTauri, mas a Red Bull não tá muito disposta a abrir mão dela agora. Então nessa brincadeira toda, eu acredito que a Audi continua assim, eu acho que a gente não vai ter nenhuma surpresa nessa frente, mas é claro que não é o tipo de coisa que você quer ter no seu projeto. O novo CEO já entra com uma certa bomba na mão, porque se ele é tão contrário assim a essa entrada da Audi na Fórmula 1, ele vai ter que lidar com o gerenciamento desses recursos, e geralmente quando o cara não é tão envolvido com a Fórmula 1, ele não bota o dinheiro lá para desenvolver o projeto da forma que deveria. Um exemplo claro, nítido e recente disso é a Renault Alpine. Durante muitos anos, a Renault Alpine não recebia dinheiro suficiente para alcançar as metas que eles estabeleciam. Queremos ser campeões mundiais, e estava recebendo orçamento de Williams. Aí agora colocaram lá 100 corridas, que já foi desmentido de novo, não vai ter mais esse planejamento sem corridas para a vitória. Mas não tem orçamento, o Otomarsapenauer ainda quando era o chefe da equipe falou, a gente não tem o orçamento nem para bater no teto, o que é ridículo, sendo que a Haas agora com o patrocínio novo dela bate no teto. Então quando o cara não quer botar dinheiro na Fórmula 1, quando ele não acredita no projeto Fórmula 1, não adianta. Ele vai botar ali só um dinheirinho só para manter ali as aparências. Eu espero que não seja o caso da Audi, que eles coloquem dinheiro e consigam ter um excelente resultado. Mas é isso, quero saber também a sua opinião sobre essa situação toda. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!